E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Rony Arti rapaziada, é o seguinte, hoje vocês estão vendo que tá chovendo e velho, olha o que que eu vou fazer drift hoje, mano, com o meu chevetinho, vocês sabem que eu busquei ele da oficina, mano, ele não tá mais falhando, tá tudo top, tudo bonito tudo bacana e velho, hoje o chevetinho sai de lado, eu faço um zerinho com ele, mano ô Titi, você vai comigo o primeiro desafio sabe qual é? Fazer ligar o segundo desafio sabe qual é? É sair desse terreno maldito aqui, mano atolou o zer, velho o negócio é o seguinte, você vai ali, vira de frente e sai arregaçando tudo, é, sem parar sem parar, é, que deixa o pau cair a folha, meu parceiro, mano Titi, você vai ver que vai, liga aí, vamos ver, não, peraí, eu mandei arrumar o vidro e não mandei arrumar a porta como que eu entro agora? tá chovendo dentro do carro, Tiago por quê? não, é sério, tá tudo chovendo como que tá chovendo dentro do carro, mano? não sei, ó, 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 eu vou ligar o som presta atenção aqui, ó é de saveiro não, na moral ai, mano, deixa eu entrar aqui, vai ser um um pouquinho complicado funcionar porque tá sem gasolina aqui no injetor você quer se abastecer ali ontem? não ó, puxar o fogador ah, mano, ele acabou de arrumar você mexeu muito forte ah, meu vai, quanto menos, quanto menos você fica aqui ligado eeeita frio ah, pegou ah, pegou pegou deixa ele esquentar um pouco nossa, eu não acredito, mano mano, eu falei que gostei você arrumou o vidro? tá melhor, arrumou, ó ó ae ah, moleque vai, cara vai, tira o mano não não vai vou filmar pro meu aqui, tá? bom, galera, o Leon vai tirar o chevetinho agora tira o freio de mão ah, mas você é burro, hein? meu Deus do céu, olha aqui, pra tirar o carro daqui já vai ser sacrifício nossa senhora vai bater no carro do Gui vai ae ah, meu Deus do céu, tá bom, Leon mano, o carro pode atolar aqui, galera porque ele atolou o Z dele aqui, ó se atolar aqui, já era, mano olha só pra vocês verem como é que a gente começa esse vlog, mano vai, Leon meu Deus do céu vai de uma vez vai, vai, vai ai ae, moleque zerou, zerou por fim tiramos o chevetinho da garagem tá colocando cinquentão aí, patrão isso, quinta reais ai, cede colocou cinquentão de alto rapaziada mano, hoje é drift de chevetinho mano, chevetinho tá forte tá andando bem mas ai, meu amigo se não der certo eu vou com esse brancão aqui, mano o Renan dos Gramado arrancou as faixas do meu Camaro mas, mano ainda tem motor, né rapaziada se porventura não der certo com esse vai faz com esse é, moleque ô pai, eu quero ver hoje você fazendo drift Camaro yahoo yahoo você vai ver, eu vou sair de lado, mano não, não vai é, vai, vai vamos partir pra rodo grau então, pai o bagulho vai ser louco, né hoje eu vou andar de drift yeah run around run around e aí yahoo e aí é, rapaziada vai vai ser doido hoje, mano vai vai ser da hora colocando uma librinha, trinta e seis trinta e sete coloquei trinta e sete libras tá bom não, tem que ver o pipipipi tá maluco vambora mano, enchi os pneus de trás que hoje, mano, na moral hoje é drift King de chevetinho hum, meu amigo deixa eu enrolar isso aqui e quando eu peguei tava enroladinho, né fica aqui, desgrama aí, ó o cara vai lá usar depois que enrolei tudo vamos nessa mano, tô tão ansioso é agora, Thiago mano, vamos fazer o seguinte só vou cortar lá e eu tô gravando igual o Alec mano grava direito, Alec tá maluco e perdi a chave ah, velho não, aqui eu tô com chave de evoque ah, não você pegou, Thiago pegou? não peguei parece que você parece que você é muito burro não sei o cara não precisou da chave pra abrir lá? não como que eu coloquei o carro aqui? será que eu... ah, eu vou achar a chave eu tô gravando errado vai quebrar a chave parece que você é burro vai quebrar a chave parece que você é burro vai quebrar a chave parece que você é burro pô nossa, pegou de primeira, moleque sério é lógico vai de trás vai, vai não tá dando pra ver nada não tá dando pra ver nada de carro rapaziada, agora é o seguinte mano caminha até o... olha o rezendinho, passou olha o rezendinho, eu tinha um racho vamos atrás dele de que ver a gente achar que ele vai roubar ele é dá um carro, dá um carro mano, o trem é meio ruim nosso carro tá acelerado abaixa o afogador ó, o carro tá patinando hein rapaziada, é o seguinte vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos quando chegar lá, já vou puxar ah o preto nossa o preto irmão tá pegando cê falou que cê achou que não tava né eu nem sabia que tava funcionando ali é, mas que na hora que foi sair ele tava funcionando né ó ó caralhando, bagulhando tá nervoso tá nervoso tá nervoso vamos voar vai dar vai dar vai dar bom vai, hoje já vai fazer disso vai dar bom eu vou querer fazer também mano olha mano tá saindo tudo tá saindo tudo hoje é na rua do grau bom, partiu moleque chegamos aqui na rua do grau mano olha do jeito que nós veio o Thiago trouxe um rodo porque meu limpador ó sai dai negócio velho eu tô limpando mano sai fora tá comigo né eu cuido de você eu cuido de você você cuida de mim mano olha o que tá caindo aqui ó carro retrovisor vai jogando o chão que legal mano mano agora é o seguinte vamos ver se eu vou conseguir fazer realmente drift rodar mano com o chevetinho agora chegou a hora mano essa é a hora rapaziada não vou fazer aqui na rotatória né ou fácil segura aqui Thiago vamos tentar uma aqui devagar bebê aaaaah olha o rodo vai pegar a dor agora foi misericórdia roda senhora rodou o viado ai meu deus meu logo rodo se rodou é porque faz drift é porque faz meu amigo O cara zoa, né? Mano, vamos lá embaixo. Esse é o limpador de parabéns. É, ele deixou o rodo lá embaixo. Mano, vamos lá embaixo, vou tentar fazer o zerinho. Eu tô gravando, Ale, que tá louco. Vou gravando, tô gravando. Ih, não funcionou muito, não. É que aqui é mais crespinho. Vai o seguinte agora, Thiago. Vou tentar fazer o zerinho. Eu vou lá fora? É. Então vai que eu quero ver. Ah, moleque! Tava fazendo o drift. O que aconteceu? O carro parou. Ih, ah, uh! Ó, agora o que eu vou fazer agora, mano? Então vai. Oh, moleque, que brabo! Olá! Mentira! Ah, moleque! Nervoso! Olá, mano! Caraca, viu? Chegou a tinta. Aqui tá, moleque. Cê tá... Olha lá, tá vindo. Sai de perto. Sai de... Ai, meu Deus do céu. Oh, oh! E o é que cê viu? Ah! Ah! Ai, bateu. Fica meio luxo, hein? Tá dando certo, né? Eu não queria ir dentro, mano. Não queria ir dentro, mano. Entra aí, entra aí. Não queria ir dentro, mano. Muito massa, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Ó, quem chegou? O brabo chegou. Ah, moleque! Mano, o Leo tá fazendo drift. Sai, Alex! Sai, Alex! Sai daí, Alex! Sai, vire! Nossa! Olha isso! Ah! Caraca, velho! O Renato é louco, mano! Olha isso, mano! Caraca, velho! Agora é meu Deus. Fica aí, fica aí! Tá, tu não! É, tu não! Isso aqui é louco! Eu falei pro Renato tirar o carro dele, mano. Você tá maluco. Ah, moleque, cara! Ah, lá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, moleque doido! Ah, moleque doido! É difícil mano, puxar o freio de mão dele. Mano, que da hora! Que louco! Eita porra! Caiu! Caiu um pedaço do carro, fiado! Caiu um pedaço do meu carro, meu carro quebrou! Nossa amigão! O que que é isso? Caiu um pedaço? Aí ó, colou de novo. Esse fogo é solto? Não. Não vai faltar solto não. O que aconteceu, nego? Ah, puxar ré. Se eu bater, eu dei ré. Isso aqui caiu ó. Aí eu montei de volta. Vai mano, eu vou conseguir. Tira esse carro velho daqui ó. Deixa ele aqui no chavete. Vai, vai, vai. Bom rapaziada, agora é real oficial. Mano, eu vou tentar fazer bonitinho, certinho. O freio de mão tem hora que pega, tem hora que não pega, tem hora que traçona certinho, tem hora que não. Eu quero que vocês comentem demais mano, tá ficando da hora? Tipo, vendo de fora, velho. Eu tô orando demais, velho. Então velho daí ó, que agora uma forte inteira vai andar aqui. Vai, marca! Ai Jesus amado. É, mas calma que vai. Agora vai. Agora vai, vai. Meu amigo, é difícil, mano. É difícil, nego? Uh, eu vou tentar fazer igual eu faço no Z. No Braia, vai. Igual Braia. Não vai? Vai, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, moleque. Olha o chevetão no drift, olha o chevetão no drift. Não tá indo, né? Ah, foi, foi. Agora foi. Ah, mandi. Uh! Uh! Eu vou tentar de novo. Vai lá, vai, tio. Vamos lá. Nossa, saiu, saiu lindo, saiu lindo. Voltou. Furikai. Meu Deus do céu. Ladies and gentlemen. Chevetinho, Furikai. Pra esquerda, pra direita. Nossa senhora. Ai, tá fazendo castilindão na minha pele. Ai, Léo. Ai! 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 Ai, quebrou alguma coisa. Meu Deus do céu. Tá vivo? Acabou com tudo. Eu tô preso no carro, mano. Ai, me dei. Corta, cara. Mano, você tá doido. Mano, uau, acabou o pé acelerador. Meu pé enroscou. Sanchulava esse pé. Eu apertei o freio, acelerou. Pau! 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 Eu bati com força, biazdo. Eu bati com força, biazdo. Eu bati com força. Tamo vivo, tamo vivo. Cê é louco, pô. Caramba, Léo. Pau, o que que cê fez, biazdo? Mano, eu juro, mano. Eu vou falar pro cê. Tava dentro de trajetim. Aí vem esse mês que me torna na minha frente. Ó, cê se me engano é foda. É, mano. Vai que maluco. Eles tão mudando de lugar. Cê é maluco? Cê não tá vendo que eu tô fazendo tripte? Que bagulho louco, não? Vai ter o feio, biazdo. Biazdo, fez um barulhidão. Agora que eu vi com você aí. Acabou com tudo, biazdo. Pau, eu contraí até um e outro do... Filho da céu. Ai! O pai, quer ir comigo? Eu escutei, eu tava lá. Vai, dono. Vai, 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 dono. Vai, 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 vai. Não, mano. Não, mano. Mano, na moral, que batida feia, mano. Que batida. Fala uma coisa pra cê. Mas cê viu que eu bati? Não vi. Cê não viu? Cê não viu? Cê não viu? Viado, eu vi assim... Pau! Ah, mano. É muito... Você bateu na curva, eu não vi. Nossa, mano, depois cê veio ver no vídeo, velho. Foi muito engraçado. Tava desgovernado? Tava desgovernado. Eu falei pra cê tirar o carro de perto de mim. Nossa, ainda bem que eu tiro aí. Ainda bem, mano. Pô, ensina o Bruno a fazer um oito de cone. Nossa, o que quem tá fazendo? Ó, Bruno! Deixa eu fazer isso aí. Vem aqui, Bruno. É um oitinho. É, tem que ser embaixo, isso. É, ali é melhor, ó. Vou colocar um ali, ó. Pega os outros cone, Bruno. Aqui, tá bom pra cê? Vai pra lá, filho. Vai, vai, vai. Tá bom? Rapaziada, aqui ó. Conezinho, oitinho, nervoso. Manda bala. Na moral, velho. A batidinha. Deu uma subidinha aqui, mas, mano, não deu nada. Isso aqui foi meio médio. Tá bichigones. Mano, o chevetinho é resistente, mano. Pô, não aconteceu nada com o chevetinho. Pô, ele pulou dentro, pegou um batidão feio, mano. E eu pulou fora também? É? Mas tá de boa aí. Tá de boa, porém, tá de boa. Tá top, então. Não, não deixa. O chevetinho é bravo, mano. O chevetinho é bravo. Mano, a gente fez isso com o chevetinho. Da, pé! Mano, domina muito, velho. É bom, mano. É bom. Não, agora eu vi que cê é bom. Vai tomar nos olhos. Agora eu vi que cê é bom. Você foi de reto ali! Você foi e consertou! É! Olha eu ali! Mas eu quero acertar um 8, mano! Tá acertando, mano! É porque o Thiago entrou no meio, estraga meu vídeo! É que também, você derruba o celular ali... E agora a boca por cima! Ah, rapaziada! O último drift, só pra você... Pra mim não sair do vídeo batido só o carro, mano! Meu carro tá funcionando, então... Tem mais! Caralho, velho! Sai de lá, mano! Foi assim que eu bati, sai daí! Foi assim que ele bateu, viu? Se vocês eu saia daí! Tá, então tá bom! Já dá um medo! Dá, mano! Ai, meu Deus! Pressionou! O carro tá morrendo! Acho que tem alguma coisa errada, hein! E agora não liga mais! Chega, né, então! Ih, quebrou! Quebrou! É a hora que você deu aquela... Ai, soltou a embreagem! Campana da embreagem! Campana da embreagem! É, acendeu, meu querido, meu tigero! Ei, fica de boa! Cê tem guarda-costas e guarda-chuva agora? Ah, eu tô tirando esse aqui! O quê? Ah, esse bicho tá tão bom, mano! Nem tinha quebrado o carro, porque eu fui falar... Ó! Nada! Não, soltou tudo! Já era! Cabo, cabo, cabo! Eu acho que soltou a bateria! Ou forveu! Caiu o motor, viado! Caiu o motor, mano! Caralho! Nossa, caiu o filtro, o motor, caiu tudo! Isso aqui travou o... Ah, isso aqui travou lá o bagulho, ó! Caralho! Tem uma tampa! Olha lá a tampa lá do outro! Pega a tampa do óleo! Pega a tampa do óleo! Que tampa? Ali, ó! Eu tenho o cu! Não, esse motor aqui... Ah, não desceu, não! Desce mesmo! Tá tudo certo! Ah, aqui ó, a bateria, por causa disso, ó! Soltou a bateria? As peças! Mano, vai... Junta as peças aí! Eu falei, tem várias coisas ali! Mano, acho que é bom ficar usando sem isso aqui também! Porque solta! Ah, mano! Ô rapaziada, eu vou fazer o seguinte! Eu vou arrumar o chevetinho! Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui! Antes que eu... Cabo de acabar com ele! Mano, tá mó chuva aqui! Mas foi muito divertido! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe muito seu like! Se inscreva no canal! Se você não for inscrito, demorou! Valeu! Falou! Fui! Fui! Tá sem óleo, pai? Fui! 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 Fui!